Vamos começar numa tigela acrescentando açúcar mascavo e o cacau em pó de sua preferência. Em seguida, coloquem manteiga ou margarina, coloquem também um pouquinho de água e vamos dar ali uma boa misturada até dissolver tudo. Em seguida, vamos colocar a aveia, que pode ser também da preferência de vocês, e aí a gente volta a misturar. Depois, adicionamos um pouco de fermento em pó e aí a gente mistura novamente até que fique tudo bem uniforme. E essa massa precisa ficar sequinha até que ela comece a ficar um pouco pesada e a gente consiga trabalhar com as mãos sem que ela agarre. Depois, em uma forma levemente untada, a gente vai fazendo as bolinhas, boleando elas como se fossem no tamanho de um brigadeirinho. E aí é só a gente levar para assar. Lembre de deixar sempre um espacinho entre cada bolinha. E ao final a gente tem esses maravilhosos biscoitinhos fit saudável de aveia com cacau e vocês podem aproveitar para comer à vontade, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever.